Olá, gente! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu ensino tudo sim de fermento de litro. Isso mesmo, aqui no nosso canal a gente ensina todo tipo de massa na área da panificação, tudo feito com a fermentação natural. Eu passei aqui para desejar para vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe seus projetos para o próximo ano, né? Que é daqui a pouco, né? E também mostrar para vocês os pães que fez parte esse ano da nossa vida, né? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês. Vocês acompanhem aí as modelagens, todo tipo de massa que a gente fez, né? Para que vocês também possam se animar. Fazem o ano que vem, não é mesmo? Não está longe, está pertinho, mas que vocês possam usar bastante a criatividade, força de vontade, né? De trabalhar, de colocar os seus projetos em dias, principalmente na área da panificação com a fermentação natural. Lembrando também que quem quiser começar aí com o pé direito, né? Um modo de dizer, começar uma coisa assim, boa já para você, início de ano, a gente vai deixar o link aqui embaixo do nosso e-book, todo completo com receitas fantásticas de fermentação natural. Desde a muda, todo tipo de pães, mais de 50 receitas, o porquê da esponja e porquê não fazer a esponja, o porquê a esponja é melhor para você, tá? Tem tudo aí no nosso e-book, temos bônus de gratificação para você, você também vai fazer parte de um grupo de mentoria para alunos que adquirir o nosso e-book, tá bom? A aula toda semana ao vivo com vocês e tem mais de 12 aulas já gravada dentro da nossa plataforma da Hotmart para você estar fazendo aí a sua muda de fermentação de litro natural, tá? Bom, a gente vai iniciar o ano assim, tá? Essas aqui são massas de panetone, mas é uma massa meia mole, nem mole, nem dura. A gente está fazendo isso daqui para a doação, tá? Ó, fizemos aqui também um pão rústico, fizemos aqui um pão rústico, pão adocicado para quem vai presentear na igreja, fazer essa modelagem bonita que a gente ensinou hoje na live, ao vivo, essa modelagem. Olha que lindo que fica, né? Fazer essa modelagem aí para vocês levar o pão lá na igreja, olha que lindo que fica, tá? Então, aqui a nossa produção de hoje e tem já uma primeira fornada assando ali no forno. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.